Bom dia, para você que é novo, seja bem-vindo. Eu sei perto! Flutanzaguer Acho que tem rabo caído tipo... É coisa, é a ladeira de... Ela está bem com a minha mãe, com a irmã dela. Tira esse horário da Angola. É esse horário da Angola, né? Ah, são nove e dois. Dezembro traga o dia de... O dia é bem complicado. Ai, fiquei tão magra, Jesus. Boa iniciativa, né? Porque às vezes o que mata o cheiro positivo não é a própria doença, mas sim a falta de coragem de admitir a doença e ter vergonha de tratar. Por medo que as pessoas vão dizer. Propósito, vai... Ah, propósito, vai... Pra onde mesmo, querida? Vou pra Texas. Sim. E eu quero também implementar uma... Um sistema. Não sei se me vão permitir, mas eu vou falar isso. A presidente lá da ONU, SIDA, do... Sobre essa coisa da estigma. Primeiro tem que ter ajuda psicológica, né? Falar com psicólogo, com terapeutas e aceitar a doença. E uma pessoa que tem HIV, que vive de maneira livre, assim como eu, vai ser muito importante. E nas cadeias... Porque eu tive detida... Na DEPIC. E... Algumas são soropositivas. E como eu estava a pedir os comprimidos na cadeia, à noite... No dia seguinte de manhã, porque eu fiquei lá uma noite. Já tiveram coragem de me dizer, né? Eu também tenho. Então, na CCL, o que é que eu quero fazer? Levar... Um doutor palestrante, que sou eu, que tenho um seropositivo. Levar alguns psicólogos. Levar as pessoas que vão fazer o teste. Primeiro, fazer uma palestra de introdução, dizer que tenho HIV-Sida. E encorajar as moças que estão na cadeia, os moços que estão na cadeia, a fazerem o teste. Mas antes disso, já eu dizer que tenho HIV, que vivo assim, que vivo assim, que tenho dois filhos que não estão, meu marido não tem. E enquanto eu falo, né? Eles já sabem que eu tenho, que eu vivo assim. Os médicos vão fazer o teste nelas ou neles. Já tem dois grupos de psicólogos aí numa tenda, montar tendas. E logo, se o exame sair positivo, já passa numa terapia psicológica, não é isso? Pra aceitar e começar já a beber os comprimidos. E já vai se sentir mais identificado, possa. Porque a Neto que tava aqui a falar, Neto também tem. Que eu descobri hoje, não vai ser algo catastrófico. Como tem sido, muita gente que descobre que tem HIV, já quer deixar de viver. E outra, pra dar empregos à juventude, tem aquelas pessoas que têm vergonha de ir nos hospitais. De buscar o medicamento. Cadastrar todas as pessoas que têm HIV. E fazer entregas dos medicamentos, todos os meses, na casa da pessoa. E assim empregam os jovens, como motoqueiros. Aqui na América, vocês veem um medicamento que chega até na porta. Porque às vezes eu tô depressa, às vezes eu tô triste, às vezes eu não quero sair de casa. Às vezes eu não vou buscar por birra. E eles trazem o meu medicamento até na porta. Mas eu não tenho vergonha de ir na live, na clínica e dizer que sou HIV positivo. Mas muita gente tem vergonha. E um amigo contou-me uma experiência. Que na Covid-19, moveram os amigos dele. Porque eles tinham vergonha de ir buscar o comprimido. E o meu amigo aqui ia buscar pra eles. Pra mulher e a esposa. Ah, pra mulher e o esposo. Mas eu não sei o que aconteceu. O meu amigo, tipo, deixou de ir. Não, os medicamentos deixaram de vir. Por causa do Covid, do tráfego aéreo, tráfego marítimo, tudo isso tava parado. Então, os amigos também deixaram de receber os medicamentos. E ele falava, eu ia com muito amor porque eram os meus amigos, ia buscar. Mas não é preciso um amigo ir buscar. Você tem vergonha, tá cadastrado no sistema. Vai um motoboy, não sabe o que é que tá levado. O motoboy sai diretamente da farmácia hospitalar. Ou da farmácia onde você tá cadastrado. Onde compra os medicamentos. O motoboy leva até na tua casa. E o motoboy não sabe o que é que levou. E você tem outros cumprimentos todos os meses. E a vizinhança não pode saber porque nós somos matumbos. As famílias não tem que saber porque somos matumbos. Quem tem que saber que você quer ver positivo é o homem que te dorme. É a mulher que você dorme. Agora a boca-prima, a boca-prima, a boca-tia. Essas mesmas que fazem praça pública e sem informação. E nem todos estão preparados. Nete, quando vou depolar, abre só o vidro. Quero ver uma coisa. Mas vou abrir o vidro. Quem nos matar, bebê? Isso não se abre. Só pode ficar assim mesmo. É assim. Quem se abrir com o vidro? Vai entrar toda hora aqui e nos matar. Em Angola, Moçambique e África do Sul são um dos países mais contaminados. Eu acredito que Moçambique também tem muito índice de HIV. África do Sul também está sangrando bem no bit. Mas hoje em dia a HIV é sida, não é? É só informar-se. É só informar-se. Quer dizer, estamos a viajar. Estamos a viajar. Eu quero trabalhar na tua loja. Na minha loja já tem duas trabalhadoras. A Pang e a Roberta. Eu estou desculpa. Chegou tarde. Obrigada. Já tive sete horas de voo. Luanda. Olha o banho. Frankfurt. Agora Frankfurt e Houston, 13 horas. Já estava a falar boas de coisas aí que eu não entendo. Daqui a bocado de lixo. Ela é tão bonita. Você é tão bonita. Tão linda. Parece uma boneca. Olha a doll. Eu também. Obrigada. Vocês digam minhas pistanas quem gostam. São moçambicanas que confirmo realmente a índice elevado de sida. A África assusta a liderar. O bebê está com a mão fina. Posso explicar um pouco das vacinas. Peço para explicar um pouco das vacinas. As vacinas são um coquetelho também. É um retrovirais. A diferença é que não são comprimidos. São vacinas. Não é isso? São picas. Mas em vez de você tomar uma vacina todos os dias. É um coquetel já. Até deixam você com os vírus abaixo, né? Se tiver os vírus abaixo. Por dois meses. Dois meses tu tomas pausas. Passa dois meses vai mais tomar uma vacina. Passa dois meses mais outra vacina. Mas está liberado para a América e para a Europa. Mas nos hospitais do estado ainda não estão. O estado vai... Ok. Yes. Thank you. O estado vai liberar isso. Eu disse que queria. Eu vos falei. Quando saiu. Mas eu sou ajudada pelo estado. O estado é que paga as minhas contas. O estado é que paga as minhas contas no hospital. E a minha social worker disse. Olha. Ainda não está disponível para o estado aqui. Mas se tiver seguro de saúde. Que tu pagas. Podes receber já essas coisas. E eu não estava inscrita no seguro de saúde do mercado. Fiquei inscrita. Já saiu. E agora já vão me dar a vacina. E eu vou fazer o experimento. Não é isso? Da primeira vacina. Primeira angolana. Africana. Até a vacina. E eu vou fazer uma live. Vai ser super gratificante. Meu Deus. Muito obrigada. Porque eu odeio bebê comprimido. Ah, Nente. Como é que ficou o caso da bandida da Nelka? Ela só se escondeu toda semana. Toda semana que eu fiquei. Ela só se escondeu. Achou que eu fiquei preocupada. Ela mandou o passaporte pelos correios. Não mandou pelo DHL nem FedEx. É isso que ela ficou. E não lhe deixaram viajar com birth certifiquei. Ela veio com salvo conduto. E eu não podia perder essa viagem. Por causa da minha visita com a imigração. E a minha visita com o meu doutor. Eu tive uma cirurgia a dia 10 em Nova York. Se eu perdesse, ia perder 10 mil dólares. Ia perder minha visita com a imigração. E fora dos Estados Unidos. E a chocotona está tão incluída com a mana. Com a sua irmã. Com as suas primas. Que não vejo... Não vejo dor de cabeça ali. Deixa a chocotona. É um tempo na África. O pai de lá vai lhe buscar. Se não querer esperar até dezembro. Porque ele é que foi o culpadorinho. Ah, estava muito estressado. Estressado de quê? É que estou sob estresse aqui na África. Cobrar dívidas. Estar em... Em... Com salafréia. Estar detida. Isso é que é estresse. Você está estressado de quê? Não esquece. Mandei bem rápido. No coronavírus. Então, faça lhe buscar. Ou dezembro. Quando a minha mãe vir. E a minha outra bebê. Agora são besti. Com quem? São bem besti. Com a mão na final. queある uma sozinha. Brate 1. Que malha incor Zahl 2. Ta aí? Olha lá. E a minha irmã 소T é equivalente agora. Col favore entre tudo. AparecidaKe 4 Mighty, Andai Inovade. Para a minha mãe já está medindo. Com a minha mámar baixas. Com o swing. Com a minha �abet coop. Já está e... To é uma linguagem increasing. Com a minha paz. Primeiro, tem que fazer uma aplicação. Depois da aplicação, vão te dizer os documentos que você tem que tratar. Depois disso, vais preencher um formulário. Depois de preencher o formulário, eles vão te dar uma vaga para a entrevista. Depois da vaga da entrevista, é que dizem se o visto saiu ou não. Ainda não tem vaga de entrevista para o mês do passado. Já tem isso para esse mês. Lá para os finais de outubro, já tem vaga de entrevista. A embaixada americana não é essa confusão que vocês acham. Já chegaste, já marcaste, é do teu pai, né? Assim já a América é do meu pai. Nem que fosse. Eles não são muito bons das ideias. Ali é regra. Mas acho que até o próximo mês, está resolvido. Não devias deixar a tua filha. Você que me diz o que eu devo ou não devo com a da tua mãe. Não devias. Então, vocês já que falam o que eu devo e o que eu não devo. Estou aconando até, para não ofender sua senhora. Nem sabia que a senhora está fazendo aqui comentários inconvenientes. Não devias. Olha só a tua frase. Não devias. A vida é tua. A vida é tua. A filha é tua. Então, não devia a senhora... Tem o passaporte dela disponível? Tem 10 mil dólares para reembolsar a minha cirurgia? Consegues remarcar a minha entrevista com a imigração americana? Consegues isso? Não devias. Não devias. Não devias. Só com a mãe, porque ela não sabe que não é uma desnecessária como tu essa hora. A moçada vai ser sucesso. Percebi agora, mas tomando essa vacina ainda pode contaminar. Olha, se você ficar no nível de indetetável e continuar a tomar a tua vacina, você é indetetável, não transmita HIV. Eu estou com o meu marido no Tuka Tuka há... Eu conheço o T-Mercado há quantos anos? O T-Mercado vai fazer cinco, né? Há quatro anos. Quase cinco. Eu estou com o T-Mercado no Tuka Tuka há quatro anos e ele não tem. Não tem. Porque eu tenho cuidado de sempre estar indetetável. A única vez que o meu vírus subiu tanto foi quando eu não tinha o T-Mercado. Eu estava bem frustrada. A vida não queria tomar os comprimidos. Minha cara vai virar o subiu o bueto. Nem mão educada. Porque a vida é minha. Eu estou explicando. Até tu vai me dar uma habilidade de explicar. Tipo, eu estou nas quadras. Deixei por isso, isso e aquilo. Mas não devias. Filho é porra. Boa cona, bebê. Boa cona. E a bebê, tu achou bota. Boa viagem. Obrigada. De nada. Onde é que conectamos isso? Nem tem problema. Não sou nada. Isso é semi-xiriqueira. Porque o que eu devo ou deixo de fazer com a minha vida é o que eu tenho que saber. Tu vai te dar uma explicação. O passaporte dela tinha que chegar quarta-feira, não chegou. E o passaporte da Embaixada Americana de Emergência só vai sair na quarta. O passaporte dela vermelho falaram que vai chegar quarta. Não chegou quinta, não chegou sexta-feira, a viagem não chegou. Agora, se eu perdesse a viagem ontem, ia perder três coisas aqui na América. Ia perder a minha visita para a imigração. Que iam me dar mesmo já barra. Iam me deixar mais ser americana. Porque falaste de uma visita importante. Ia perder a minha cirurgia em Nova Iorque. Porque já paguei 10 mil dólares. Ia perder mais o quê? Ia perder isso. E você ia fazer isso. E aí me dá o que eu tenho que fazer. E aí me dá de novo 10 mil dólares. Caixa de botão é americana. É a mais tarde do maestro dela. E aí E aí Obrigada.